Olha, pode ser a maior sabedoria do planeta, pode estar a mente de Leonardo da Vinci, de Jesus, de Cristo, de Lao Tzu, mas é uma máquina, não tem sensação, não é essa inteligência verdadeira, então Gaia é essa inteligência orgânica, inteligência multidimensional. A pergunta que eu fiz para o amigo Wagner Borges foi, nossa sacerdotisa, acabei de ler o nome, ela trabalha com Lucifer, com Lilith e com mais um, e então eu perguntei para ele, peraí, mas perguntei na inocência, porque para mim, eu falei, mas como ela trabalha com Lucifer, e eu falei, mas Lucifer não é o demônio? É como se chama, Lucifer é o demônio, é um capeta, é um cara com uns cornos, que é o maldito, que é o monstro. Esse é o demônio standard, o capiroto. É, então, você vai responder para quê? Essa coisa de diabo, é uma construção cultural, cara, literalmente, para manter na base do medo, inclusive, todas as vezes que a gente fala isso, tem um monte de fanático que te ataca, cara, né? Que o diabo vai te pegar, o diabo engana você, esse tipo de coisa, tá? Esses anos todos, Felipe, saídas do corpo, eu não vi diabo nenhum, eu vi entidades plasmadas de diabo para explorar o medo de religiosos, quer dizer, seres humanos usando a capacidade da plasmagem do corpo astral, tomando a forma de diabos, e por que que eles não tomam essa forma lá na Índia ou na China, onde ninguém acredita nisso? Confirmou, confirmou. O que bate exatamente a plasmagem daquilo que as pessoas temem, né? Então, é uma construção cultural. Mas, na verdade, é o único que eles têm, é o único que eles têm. Os seres trevosos, os verdadeiros demônios, são, e agora, eu sei, vou falar algo muito forte, né? São todos esses ditos de pastores, esses ditos de líderes, que estão colocando gasolina nas pessoas para que saiam a matar e saiam a... porque temos que defender a família. Então, é o único que eles têm, é o único que eles têm, é o único que eles têm.